Salve, salve aí galera ligado no canal, prazer Lucas Nari, e hoje galera eu vou falar aqui sobre a plataforma da Indrive, como entrar em contato com o suporte da plataforma via e-mail, e isso mesmo, dentro do aplicativo tem um e-mail que você pode enviar para o suporte, beleza? Mas antes de começar esse vídeo eu vou pedir para você que não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like, todos os dias tem novidade aqui no canal, então não fica de fora, beleza? Eu vou deixar aí na descrição os links de indicação das plataformas de mobilidade de entrega, com esses links a sua aprovação é rápida, prática e garantida. Então não perde tempo, corre lá, se cadastre e comece a trabalhar essa semana ainda, beleza? Galera, é o seguinte, aqui dentro da plataforma da Indrive existem dois suportes, tá? Então, primeiro suporte, você vai encontrar aqui, primeiro não, os dois, tá? Eu vou te dar os dois aqui já nesse macete aqui, beleza? Aqui no ícone de menu, você vai vir aqui em ajuda, no ícone de ajuda, ok? E aqui em ajuda, se você analisar direitinho, rolar aqui a tela aqui para cima, existem dois suportes aqui disponíveis para você que está enfrentando dificuldade na plataforma e está tentando resolver algum tipo de problema, tá? Então esse vídeo aqui é mais para direcionar você aí para o suporte, você vai saber como abrir um chamado aqui no suporte só clicando nesses ícones, beleza? Se você clicar aqui em escrever um e-mail, vai aparecer dessa forma aqui, ó, tá? Aparece o seu e-mail aqui em cima, tá? Aparece o seu e-mail, aqui o assunto, você vai determinar o assunto e você vai escrever aqui o que está acontecendo, tá? Então isso serve para denúncia, serve para resolver problema, enfim. E aguardar o retorno da plataforma da Indrive, você vai aguardar o retorno aqui no e-mail que está cadastrado na Indrive, beleza? Ah, Lucas, eu quero abrir um chamado lá no suporte via chat. Basta você clicar aqui, inscreva para o suporte e já vai abrir o chat lá, você consegue falar com o atendente, beleza? Pessoal, o vídeo de hoje foi esse, quero agradecer aí quem assistiu. Pessoal que tiver dúvida, crítica, sugestão, elogio, deixa aí nos comentários. Seu comentário pode se transformar num vídeo aqui para o canal, tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!